Tá pegando essa cartinha dessa lenda, hein, mano Ainda bem que eu não vou depender de coins Porque eu acho que aquelas cartas Não ia vender, rapaziada Então tá vindo, mano, o nosso outro E aí, pessoal, mano, beleza Aqui quem fala é o Coutinho Aqui, rapaziada, mano, tava de boa aqui, né Como vocês viram no vídeo de ontem Eu tentei vender alguns jogadores Não saiu nenhum, tá Listei todos a 300k Infelizmente não saiu nenhum Aí beleza, né, cara Eu não tava jogando muito evento Fiz as missãozinhas Consegui ali pra abrir um pack, né, rapaziada Fui aqui na principal, tranquilo Fui lá e falei Ah, vou abrir um pack da Buds League, né, mano Fé que vem um 102 E, mano, vocês não acreditam, cara Eu abri o pack e simplesmente Veio isso aí Sim, mano, eu consegui um 102, cara Que sorte, mano Por quê? Os meus 209, eles vão sair a 13 milhões e meio E exatos 5 mil aí de joias, né, rapaziada Eu vou seguir meu plano, mano Eu vou seguir meu plano Que era fazer o time aí com esses 207 Mesmo que aí aumentou Isso talvez não compense de gastar joia agora Mas eu vou continuar meu plano, mano O que der pra mim fazer nessa temporada Nada deu, tá ligado? Vou tentar fazer o que eu tava pensando Desde o começo Até depois de chegar essa notícia Porque o negócio é criar conteúdo, meu irmão Não vou jogar isso aqui mais por diversão, não Esse jogo tá aí de brincadeira comigo, cara Então eu vou aqui é fazer o conteúdo, né, rapaziada? Então só bora, mano, colocar esse jogador Que eu vou conseguir, tá? Até com 11 classes Mais 11 classes que vão embora Por nada, né? Mas fazer o que, né, rapaziada? Vamos enviar ele aqui E bora pegar esse Asplicoeta, meu parceiro Ah, linda demais, mano Você tá louco, rapaziada Já vou fechar meu time praticamente, velho Pegamos o over 172 com a chegada do Dibala Então imagina com a chegada do Asplicoeta, né, rapaziada? Ó, vocês podem ver mais 15 pontos Vamos para 35 pontos E agora é só comprar com mais 5 mil joias, rapaziada E agora chegamos a 40 pontos, velho Agora vamos escolher aqui o nosso 107 que queremos para o time É nada mais, nada menos que Asplicoeta, mano Já vamos jogar o dedo aqui Pra tá pegando essa cartinha dessa lenda, hein, mano Ainda bem que eu não vou depender de coins Porque eu acho que aquelas cartas não iam vender, rapaziada Então tá vindo, mano Nosso outro 107, velho Asplicoeta, meu parceiro Que carta, hein Que carta, rapaziada Vamos continuar e bora ver ele no time, mano Eu quero muito ver como que ele vai ficar no time, cara Vamos ver aqui, escalação principal Tchau, Canavarro E vamos ver como que ia ficar nosso time Imagina se o Jair Máximo fosse 110, rapaziada Olha isso 174, meu parceiro E olha isso, cara Olha, maximizado, maximizado, maximizado Esse aqui também Que é o Asplicoeta que acabou de chegar Van Dijk, um de jardim só O Gurit Se eu tivesse coins Dava pra maximizar também, né Deixa eu tirar esses jogadores que tá aqui Porque eles vão virar XP agora, né Então, já que não vendeu Vão virar XP Mas se eu tivesse coins, rapaziada Olha o que eu ia fazer, mano Eu ia o Paul Gurit Porque o Icon Prime não sai do meu time nem ferrando, mano Eu ia fazer simplesmente isso aqui, ó Cancelar Porque eu não ia jogar o meu sim de uma era E eu ia jogar todos esses jogadores aqui, ó Sem brincar, mano Aqui, ó Pode jogar isso aqui Grilich, Eriksen também Ia jogar esse jogador, ó Tudo se desse evento aqui Os jogadores iam pra vala também Ó Esses outros jogadores também aqui Que não serve pra nada Eu ia jogar também XP Tem outros aqui Tem uns pratinhos também Vocês podem ver que é só mais 50 mil Ó 15 milhões e 400 Eu já maximizava o Gurit E ainda ia sobrar bastante XP Pra tá upando talvez outra cartinha, rapaziada Então por 15 milhões e 400 Eu não consigo maximizar o Gurit Já o Beckham eu acho que seria a falta de XP mesmo, hein, rapaziada Eu só tenho 1.050 Só dá pra deixar ele no 106, hein Quase no 107, então Com 26 milhões hoje, rapaziada Eu já atacaria aí o Beckham no 106 E o Gurit no 107, hein, mano O time ia tá perfeito pra chegar no 110 Mas como a EA deixou 120 aí Me complica bastante O meu próximo objetivo, rapaziada É o seguinte, mano Estamos com um ataque feito aí até um bom tempo Eu acho que a dupla de Zagre também tá feita Muito top O meio campo não tem o que dizer Porém Aí que tá o problema Vou trocar o Gerard futuramente E necessito muito tocar o Milikov Que sabia que tá Que eu acho que talvez ele deve tá emperrando um ger do meu time Aqui nos benefícios, rapaziada Vocês podem ver que eu também não tô indo muito bem Como vocês podem ver, 20 mil pra pegar mais um ger benefício aqui Eu só consigo pegar mais 7 E aqui ainda tem mais uns impulsos pra tá pegando, né Falta só 1.600 Eu já pego mais 16 entrosamentos, né Falei impulso sem querer, mas é entrosamento No caso dos impulsos, rapaziada Eu já consigo upar alguns Porém a falta de grana é foda, velho Olha isso aqui, mano Imagina quando eu consegui upar o motorzinho 3 de ger pro time, tranquilo, hein Você é louco, hein, rapaziada Mudanças futuras do meu time Não poderia te deixar de jogar uma partida, né, velho Vamos ver quanto que o nosso Aspelicueta vai se sair, velho Joguinho aí de estreia dele, né, mano Espero que ele desarme pelo menos umas duas bolas E vamos tentar aqui jogar com as outras cartinhas Olha, encontramos um time bem diferente aí Upado, pelo jeito o cara tinha coisas bastante ainda E vamos ver como que vamos se sair aqui, rapaziada O time do cara aqui tá com um bom entrosamento No caso, não é entrosamento É entrosamento, sim Então tá tudo empatado E vamos ver o que vai dar no final aqui, meu parceiro Ele tem um Messi bem antigo aqui, hein Vamos ver o CR7 Mancadão Não deu Sobrou pro Gullit Gullit Ah, Gullit garante, rapaziada Não tem como, filho Gullit é Gullit Ó Gullit é tão Gullit, rapaziada Que toma ele Hum, sobrou o Kaká Sobrou o Kaká também Tá suave, mano Tocou ele pra cima Ele Cristiano Ronaldo Mano, que time perfeito, cara Ó, de bala, viu ali CR7 passando Não Perdeu pro Carnavarro, velho CR7 perdeu pro Carnavarro Tampinha, velho Meu Deus, CR7 4x1 Tranquilo o jogo Olha que é tudo empatado, hein, rapaziada Não tem nada favorecendo a ninguém aqui, hein Vamos ver o CR7 Opa 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 Nossa, pancadão Meu Deus do céu Esse cara é um homem Uma máquina Uma besta enjaulada mesmo Ó, de balinha Tranquilão No ângulo Meu Deus do céu, cara Esse time tava perfeito E aí Por que você quis mexer no over? Deixa 110 Volta atrás aí Pelo amor de Deus Olha isso, cara Eu ia fechar um time tão bonito, mano Meu Deus do céu Ó, Cacazinho brincando Nossa, perdeu ali pro Carnavarro Mas, mano Nossa, que time, cara Que time Por que a EA vai fazer eu mudar tudo isso aqui, cara Meu Deus do céu Quero ver depois como que tá se saindo as pelicui, tá, rapaziada Vou ver ali As características do jogo, né E vamos ver como que tá se saindo De bala eu sei que ele não vai ser tão bom no cabeceio, né Eu só sei que o Carnavarro ele é bem raçudo, mano Ele vai tentar tirar a bola de algum jeito, hein Eu tive bastante cartinha de jogar contra, né Vamos ver aqui, rapaziada Tirando o Carnavarro pra colocar a linda do Aspelicueta Vamos ver como que ele se saiu na estreia dele, ó Vamos ver Por falta que o cara ele utiliza o mesmo logo que eu Aí é complicado, hein Ó, Roberto Carlos Odreuzola Vamos ver aqui Gerrard Rui Patrício defendeu do Gerrard Vamos ver se tem alguma coisa a ver com Aspelicueta Nada de Aspelicueta, mano Mano, encontramos um cara Ah, não Essa EA tá de brincadeira Isso, rapaziada Olha isso aqui, mano A EA simplesmente É... Bugou O negócio lá Tipo, reconectou Porque tinha premiação, velho Olha isso aqui, ó Sabemos que algumas pessoas tiveram problema Ao jogar partidas do A de Ataque Ou usar oferta para tentar de novo, né, rapaziada No modo desafio de rivalidades Aceite esses 15 pontos de rivalidade como compensação Tá de brincadeira, né, EA? Você dá 15 pontos de rivalidade como compensação O que eu vou fazer com 15 pontos? Agora eu vou focar é nas cões que esse jogo vai entregar pra mim Porque o evento pra mim já acabou, né Fazer o quê, né? Bora jogar lá mais uma partidinha, né, rapaziada Já que a EA fez eu quitar aquela outra lá Não deu pra ver muito certo Aliás, eu consegui ver Aspelicueta não conseguiu fazer nada Pelo menos no histórico Mas eu espero que eu encontre um cara de logo diferente, né, mano Porque aquele lá confundiu um pouco, né, velho? Os caras utilizando logo de 2018 é ossada Ó, encontramos um adversário bem superior ao meu time E eu acho que eu estou bastante lascado, rapaziada Mas vamos ver como que vai sair aqui o jogo, né Só consegue saber depois que o jogo acaba, meu irmão Então vamos lá Mesmo em trozamento, porém ele tem 5 de over a mais que eu, né Isso complica bastante Vamos ver aqui, ó Pequenzão Tranquilo 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 Ah, não Eu tinha que ter chutado antes Ó, que passada de bola Não foi, não deu certo Ó, de bala Viu ali na frente Ele gulitando Nossa, o time agora está saindo mal, mano Se bem que também o time mais forte Ele acaba complicando um pouco, né, mano Mas, ó De balinha já garantiu um empate Opa, temos 6x7 para desempatar Linda Nossa, é só chute bonito, cara Meu Deus do céu Vai de balinha chutar para fora aqui Tranquilo Cacazinho naquele ângulozinho Tranquilo 3x2 Mano, se não é ganhar O time está insano demais, hein Ó, de bala Que curva do de bala, mano Meu Deus do céu, cara Coisa linda Coisa linda, time Vamos ver De balinha naquela curvinha Não era para testar direto Era para tentar aquela curvinha de sempre Vamos ver, ó Cacazinho Boa, Cacá O cabeceio dele é horrível, mano Mas ele consegue se garantir, cara Era insano Ó De bala Tentou aquela curvinha Tombe ele Nossa, o goleiro buscou no fino, hein, rapaziada Buscou no fino, hein, no fino 6x7 empatando no nosso cabeceio Vamos que dá para ganhar, família Vamos que dá para ganhar Vamos que dá para ganhar 6x6 Ainda dá para buscar placar Vamos lá Hum, tocou errado o golet Aí complica, golet Aí complica, golet Vai, viu 6x7 ali em cima Ele, um homem Uma máquina Uma bista Enjaulada Pancadão Nossa senhora, velho Que que foi isso Que defesa do goleiro do cara, hein Parece que nossa zaga Conseguiu se sair bem, rapaziada Porque o cara com 5 de over Conseguiu empatar comigo, mano Estranho, hein Mas vamos ver aqui Como que foi a nossa zaga, né É Vamos ver aqui Ele já teve um ataque aqui Feito com o Owen João Cancelo Owen Poxa, mano Não aparece nossa zaga, cara Ah, tá Já temos aqui, ó Van Dijk desarmou Aspelicueta Aspelicueta Poxa, rapaziada Ele já fez logo 2 seguido, meu parceiro Eu acho que minha zaga Estaria fechada Se o over fosse 110, hein, mano Meu Deus do céu Van Dijk é muito chato de passar Pelo jeito Aspelicueta parece ser Uma cartinha chata De passar também Eu só sei que meu time Tá quase feito, meu parceiro Se fosse 110, mano Eu tava muito feliz Com esse time Mas agora aumentou Pra 120 Então, possivelmente As únicas cartas Que eu irei ficar Desse time inteiro É os Icon Prime Rapaziada, mano Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se você já curtiu Já deixa aquele likezão Tamo junto É nóis E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri